Ei, 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 ei Ha, 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 ha QUE DELIÇA Hoje eu vou ser tua mulher Saio, saio, saio de casa pro baile Toda arrumadinha Top do momento Top das meninas Cabelo bem planchado Toda cheirosa Sandália no pé, portando morena rosa É perigosa no baile, sabe conquistar Rebola me olhando só pra ver se eu vou chegar Já tentei de tudo pra chamar sua atenção Top do momento, gata de verão Na escola era bala, quando vai pro shopping Dou de doze molas com a camiseta da hockey Gata sensual, no estilo paniquete Pois o Facebook é a principal da internet Gata eu vou dizer, pra você se ligar Gata top estiga, eu vou te adicionar Já tentei de tudo pra chamar sua atenção Quem sabe na internet tu me dá uma condição No estilo sensual, toda cheirosa Eu com doze molas e você de morena rosa Já tentei de tudo pra chamar sua atenção Quem sabe na internet tu me dá uma condição Ai que delícia Saio de casa pro baile, toda arrumadinha Top do momento, top das meninas Cabelo bem pranchado, toda cheirosa Sandália no pé, toda cheirosa Sandália no pé, portando morena rosa É perigosa, no baile sabe conquistar Rebola me olhando só pra ver se eu vou chegar Já tentei de tudo pra chamar sua atenção Já tentei de tudo pra chamar sua atenção Top do momento, gata de verão Na escola era bala, quando vai pro shopping Dou de doze molas com a camiseta da rock Gata sensual, no estilo paniquete Pois o Facebook é a principal da internet Gata eu vou dizer, pra você se ligar Gata top estiga, eu vou te adicionar Já tentei de tudo pra chamar sua atenção Quem sabe na internet tu me dá uma condição No estilo sensual, toda cheirosa Eu com doze molas e você de morena rosa Já tentei de tudo pra chamar sua atenção Quem sabe na internet tu me dá uma condição Ai que delícia Hoje eu vou ser tua mulher